Bota a música! Bota a música! Bish, 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 Bish! Olha o mec! Olha o que que ele fez, caramba! Cadê o bebê? Parece que ele fez isso, velho. Bora descer na ponta. Meu Deus, eu só vi um carro voando. Ei, Dedé, ei, Dedé. Tá bem, caralho? Eu só vi um carro voando. Só seu airbag ativar. Vamos subir, vamos subir. Não, porque eu sou do nada um carro voando. Cuidado aí.